Tio Chico, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. Sérgio de Brasília. Oi, Sérgio. Grande beijo. Beijão, lindão. Meu amigo, me tiro uma dúvida. Quando é que nós vamos ter a Super Meteor disponível nas lojas? E não nessa fila de espera imensa aí, que a gente não sabe nem quando que vai ter essa moto. Moto pra gente chegar lá, olhar, poder comprar e marcar. Você recebe daqui quantos dias? Isso. Dá uma notícia boa pra nós aí. Não tem notícia boa, Sérgio. Um beijo pra você, lindão. Acabei de comentar isso aqui na live. Não tem notícia boa. A perspectiva é a pior possível. Eu já fiz um vídeo falando dos problemas logísticos, da cadeia logística global, principalmente na fábrica lá na Ásia, seja Índia, no caso Royal, ou China, no caso de motos chinesas. E eu fiz um vídeo específico falando de um e-mail que eu recebi de uma pessoa que trabalha com logística. Uma pessoa que trabalha. Eu vou olhar aqui novamente o e-mail e eu vou ler aqui as dificuldades de importações. Só pra vocês entenderem alguns problemas, tá? Eu vou ler alguns tópicos. Vamos lá. Tarifas. Presta atenção. Espera-se que valores de frete aumentem após 7 de junho, em média, de 8.800 por container para Santos e 9.000 dólares por container para Paranaguá. A falta de equipamentos também é o que tem mantido os valores dos fretes altos. O que são os fretes, os equipamentos? São os portos. Não tem espaço. E aí, antes, ele fala de todos os armadores, né? Os armadores são os espaços nos navios. Então, todos os armadores estão cheios. Essa fonte, ele passou todos. E aí tem aqui, até o final de junho, todos, todos, todos completos. Cheios, porque o Brasil tá importando muito veículo elétrico, tá importando muita coisa e o Brasil não tem infraestrutura pra poder dar escoamento. Mais uma coisa aqui que tem. O Brasil ultrapassou a Bélgica por dois meses consecutivos e se tornou o maior mercado de importação de veículos de energia nova da China, ou seja, veículos elétricos e híbridos. Ou, é, é, elétricos e híbridos que agora tem carros híbridos agora chegando. E aí, de acordo com os dados da Associação de Carros de Passageiros da China, a China exportou um total de 40.163 veículos elétricos puros e veículos elétricos a gasolina plug-in para o Brasil, em abril, um aumento de 12 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, tornando o Brasil o maior importador do continente pelo segundo mês consecutivo. E aí tem o motivo da alta demanda. O Brasil e toda a Latam, toda a América Latina, se vê novamente as voltas de fretes internacionais irracionais. Depois da pandemia, tínhamos voltado aos patamares de 2019, com os fretes Ásia aos portos de base, que são Santos, Rio de Janeiro e Itapuã, navegantes, etc. do Brasil em torno de 2.500 dólares, entre 2.000 e 2.500 dólares. E agora voltam a ser cotados a 9.000 dólares. Ou mais, em alguns casos. Esse é um dos pontos que já tinha ligado a luz de alerta, não amarela, mas uma luz vermelha já extrapolou o preço do frete, já aumenta o custo operacional para essas montadoras. Eu estou falando de Royal, de Zontz, de todas as montadoras que trazem seus produtos da China ou do Japão. Gente, entendam. Motos Suzuki, motos chinesas, motos japonesas, elas vêm no kit CKD de onde elas são fabricadas. Elas não são fabricadas no Brasil, elas são montadas. Então, mais de 90% das motos brasileiras são fabricadas fora do Brasil. Fabricadas e são montadas no Brasil. Esses kits vêm como? De navio. E aí vem mais alguns problemas. Eu estou repetindo, mas vale a pena reforçar, dando argumento para vocês entenderem que não, não são boas notícias. Não tem uma boa notícia para dar sobre essas motos. E aí vêm outros motivos. Guerra no Oriente Médio, obrigando o desvio do canal de Suez e alongando o tempo de trânsito para a Europa de 10 a 15 dias. Com isso, sobrecarregaram os portos do Marrocos e Espanha na entrada do Mediterrâneo, causando ainda mais atraso. Ou seja, demora mais tempo para poder chegar aqui. E chega lá primeiro, tá? Depois é que a gente recebe. Excesso de venda de veículos elétricos no Brasil, que chegam montados da Índia, da China, desculpa, da China. E com aumento de imposto de importação, a partir de julho, os fabricantes de veículos elétricos, eles compraram boa parte dos espaços dos navios para embarcar seus veículos, deixando todos os demais importadores sem espaço nos navios. Ou seja, essas empresas de veículos elétricos, elas tomaram a dianteira e já nesse primeiro semestre, praticamente tomaram todos os armadores, todos os espaços dos navios possíveis para trazer peças, veículos, já antecipadamente, antes do aumento do imposto. Três, deficiência da infraestrutura portuária no Brasil. Para mim, essa é a mais importante, é a mais impactante. Porque se não tivéssemos isso, a gente não teria todo esse atraso. Deficiência na infraestrutura portuária do Brasil, principalmente devido à parada do porto de Terjaí e à interrupção de 50% do porto de navegantes para ampliações, prevista em dois anos de reformas, forçando navios a se deslocarem para outros portos, causando sobrecarga do sistema e atraso do atracamento de 5 a 8 dias, comprometendo o ciclo de viagens desses navios para as rotas subsequentes. em Manaus, devido à situação inaceitável, inacreditável, na realidade, inaceitável, mas só que contra a natureza a gente não tem que não aceitar, a gente simplesmente tem que sofrer mesmo, porque a natureza é perine. Inacreditável do Rio Amazonas, abaixo das condições de navegabilidade, entre outubro e dezembro, três meses passado, todos os fabricantes locais estão antecipando a chegada de materiais e produzindo fortemente para a retirada dos produtos da região, antes que o Rio baixe ao nível de se tornar impeditivo à navegação. Com isso, os fretes subiram exageradamente também, ou seja, tudo super lotado, porque o pessoal da Zona Franca já agilizando tudo, porque sabe que vai ter seca no último trimestre de 2024. E, por último, quando falamos de uma alta demanda da BYD no envio de veículos elétricos montados, esquecemos como esses carros possuem bateria, o armador carrega somente de 5% a 10% de sua capacidade devido à segurança de carga e das demais que estão no mesmo navio. Aí são situações mais específicas, porque a BYD também tem o seu próprio navio, e aí eu não sei até quanto isso impacta, esse último ponto, eu não vou nem levar ele como o mais importante, porque a BYD tem o seu próprio navio, inclusive ela despejou aqui mais de 5 mil carros de uma vez só, tendo o próprio navio aí para distribuir seus veículos, mas aí pode ser em relação a peças de reposição, baterias de reposição, enfim, isso tudo impacta no que eu vou dizer agora. Então, a notícia é a pior possível, Sérgio, pior possível. Minha previsão para a Super Meteor e a Shotgun, que serão vendidas ainda esse ano, a Shotgun provavelmente nos próximos 60 dias ela vai estar disponível, vai ser lançada, vai estar disponível aí em tese nos concessionários para teste e para quem puder comprar, mas eu acredito que com maior facilidade a Shotgun, ela só será, tanto a Shotgun como a Super Meteor, ela só vai estar mais fácil para comprar no primeiro trimestre de 2025, ou seja, quando você for numa concessionária, eu acredito que no primeiro, final do primeiro trimestre de 2025, março, elas vão estar mais fáceis, a pronta entrega, os concessionários vão estar mais tranquilos, porque o hype baixa, o hype da Royal, ela vai no pico de 6 meses, ela vai 6 meses depois, ela estabiliza e vai na descendente. Sempre foi assim da Royal, sempre. Bate o pico 6 meses, ó, pico e depois começa a cair. E exatamente esse é o período. A Super Meteor foi lançada aí há alguns meses, vai bater os 6 meses, quando chegar no início do ano que vem, as concessionárias vão começar a receber os seus lotes, vão começar a ter estoque, março de 2025, as pessoas vão começar a poder comprar em pronta entrega, ou seja, vai lá na concessionária, em questão de poucos dias, você vai poder pegar a sua moto já ativada, emplacada, sem maiores problemas. Tanto a Shotgun quanto a Super Meteor. Agora, obviamente que durante esse semestre, quem quiser entrar na fila, pagar ágil, se incomodar, ficar chateado de pagar um valor de reserva sem saber quanto vai pagar e quando vai receber, fica à vontade. Vai estar lá no hype junto com as pessoas emocionadas. Eu não tenho nada contra quem está na fila, eu não tenho nada contra quem está emocionado, faz parte do negócio, faz parte do business, de toda montadora. Mas pra você que tem mais consciência, pra você que está com paciência, pra você que não é ansioso ou ansiosa, espera, março de 2025, é uma ótima oportunidade pra você aplicar o seu dinheiro, fazer uma aplicação básica, colocar teu dinheirinho todo mês, como se estivesse pagando financiamento. Coloca lá o dinheiro, ó. Você já tem metade da moto? Bota na aplicação, é a aplicação com o nome da moto, deixa lá, bota todo mês lá o dinheirinho, ó, até março de 2025. Quem sabe você já vai ter o valor da moto pra quitar, ou quase. E dividir no cartão de crédito ao invés de entrar no financiamento. Mas, quem quiser também, só fazendo um adendo aqui, muito provavelmente a Himalayan, ela será anunciada em dezembro. Último trimestre. Outubro a dezembro de 2024. Esse ano ainda. A Himalayan, 450 ou 452. Muito provavelmente ela vai ser anunciada. A Royal já tá homologando, já tá no processo. Eu acredito que sim. Foi até um papo que eu tive com o senhor Patini. Pessoalmente, inclusive, perguntei isso pra ele, né, na entrevista. E o senhor Patini, na entrevista que deu lá no Festival Interlagos, me garantiu que todo o plano deles é de lançar esta moto este ano. Mas eu, deixei claro pra ele que eu não, eu acho que pode até ter o esforço pra isso, mas por essas questões logísticas, eu aposto que eles vão anunciar a moto nesse último trimestre, mas só vão botar disponível pra venda no primeiro trimestre de 2025. Ou seja, você vai conseguir pegar na concessionária e levar pra casa no primeiro trimestre de 2025. Exatamente por essas questões que eu citei. Logísticas. Não é uma má vontade da Royal, mas são questões logísticas. Ah, e quem quiser ir pra fila, ficar exaltado, emocionado, pagar ágil, aí vai de cada um. Mas pra você que quer ficar de boas com a Himalayan, quer comprar a Himalayan de boas, chegar na concessionária, olhar a moto e falar, tá bom, pode embalar. Ir pra comprar a moto e tirar a moto dias depois, sem estresse, sem ficar pagando ágil, nem nada do tipo. Segundo semestre de 2025. Essa é a minha aposta. Eu estou sendo extremamente conservador. Extremamente conservador e muito realista. Não tô inventando, nem dizendo, amiguinho, vai lá, você vai ter a moto, nada. Não tô nem fazendo hype aqui, eu tô simplesmente dizendo pra vocês. Quem quiser pagar ágil, entrar na fila, se desgastar, botar dinheiro lá na reserva, fica à vontade, pode ter a moto antes, pode. Mas vai ficar chateado, vai ficar irritado, vai sofrer de ansiedade. Mas se você tá aí me assistindo, tem planejamento, tem paciência, não sofre de ansiedade e vai juntando dinheiro até lá, esperando aí seis meses ou mais, faça isso. Tenha paciência. Eu tenho certeza que quando você pegar a moto, você vai estar muito mais de boa. E ainda mais com dinheiro, se você tiver disciplina de botar o dinheiro lá aplicado todo mês, você vai conseguir até quitar a moto. Esperando, porque você vai esperar de qualquer jeito, pela situação logística do Brasil, tá? Essas montadoras, elas, e provavelmente vai ter reajuste em alguma moto até lá, tá? Então saiba disso. Eu também tô sendo muito sincero em dizer, vai ter reajuste. Então, apressado, come cru. Mas quem esperar, vai ter um melhor planejamento, pode pagar um pouco mais caro? Pode, mas eu garanto que o preço que vai pagar mais caro vai ser muito mais interessante do que o desgaste que você vai ter nesse hype. Fum, 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 fumentor Fum, fum, fumentor Fumentor Organiza suruesta cuidem af Fum, fum, fumentor Organiza suruesta cuidem af Fum, fumentor FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR